Lá na casa do meu tio Augusto Nunes Pereira Dançava todo sábado e domingo Sob a batuta de Augusto Nunes Pereira Era Laura no bandolim Jurema no violão Juracino clarinete Melto pandeiro na mão Didi no cavaquinho E de banjo euclide De Augusto nas cuia Veja lá com maravô E o restinho da fiorada todinha Ficava em casa com minha tia filhinha Era Bequinho, Célia, Wanda e Janete E mais Laurinho, o filho, o caçulazinha Ai que beleza de família, minha gente Quanta alegria e que saudade eu sinto agora Não é que eu queira falar bem de meus parentes Mas pra fazer qualquer forró não tinha hora Era Laura no bandolim Jurema no violão Juracino clarinete Melto pandeiro na mão Didi no cavaquinho E de banjo euclide De Augusto nas cuia Segure com maravô Mas de repente todo mundo foi casando E a bandinha de vaga foi se acabando Casou Didi, casou Jurema e foi casando Mas Juracino, Miltu, Euclides Ai meu Deus como era bom Ai meu Deus como era bom instrução ANGELA A MULTU A MULTU A MULTU A MULTU Tchau, tchau.